Bom dia, estou aqui numa loja de imóveis em Xangri lá e na sequência vou mostrar um monte de novidades bem legais para vocês. Olha que bacana, isso é uma mesa de sinuca, olha o acabamento, essa borda aqui é toda laqueada e o acabamento aqui chanfreado nesse canto. Oi, aqui atrás de mim eu tenho um painel que vocês estão vendo que ele tem essa textura aqui, vou mostrar para vocês como é feito. Tá, vou mostrar aqui pelo nicho, tá? Aqui é um nicho e aqui tem um painel, esse painel todo aqui ele é uma chapa de MDF de 30 milímetros. Tá, virei a câmera que é para tu entender melhor. Aqui está o nicho com espelhos e esse painel todo aqui, ó, é a chapa de 30 milímetros. Então aqui é uma chapa e outra, aqui é feito um corte aqui a 45 graus, então não dá para ver a emenda entre uma e outra. E o resultado é esse daqui, olha que lindo. Olha, de longe. Então esse trabalhado aqui, esse chanfreado, ele é feito numa chapa só, é feito com uma máquina. Fica bacana, né? Olha o efeito que isso dá. Vou mostrar para vocês um sistema de roupeiro agora que é bem bacana, essa porta tem 2,55 de altura. O fechamento dela é com um amortecedor, então ela fecha bem suavemente, bem bacana, né? As gavetas têm esse tipo de corrediça, ó, que ela é invisível, ela corre por baixo da gaveta. Essa porta de MDF, ela é toda trabalhada, toda texturizada, olha que lindo isso. Esse móvel aqui por dentro, ele foi todo revestido com tecido, ó. Ele é estofado, o fundo dele é todo estofado. Que ideia bacana, né? Vocês as arquitetas fazendo bagunça numa casa que a gente está visitando aqui em Shangri-La. Uma casinha com seis suítes, bastante coisa para mostrar para vocês aqui, vamos ver se a minha bateria vai aguentar. Esse armário aqui, ele não tem puxador. O puxador dele é uma... É um vão na própria porta, no MDF. Gente, vamos falar sobre o que não fazer numa sala de jantar? Olha o exagero disso. Não precisa. Não precisa dois lustres, não precisa esse enfeite gigante no meio da mesa. Estou de volta na sala de estar. Ai, que lindo esse balcão. Amei esse aparador. Olha que demais. Adorei esse cantinho aqui, ó. Que lindo esse painel aqui. Ele ficou um pouco grande demais, para o meu gosto. Mas, olha o acabamento dessa laca aqui. Que maravilhoso. Olha esse acabamento. Olha que bacana aqui o lavabo, que é só uma bancada. Tem duas cubas de vidro. E esse detalhe aqui do rebaixo da bancada, que bacana. Adorável esse quarto aqui. Que lindo. Eu vou mostrar mais a cabeceira aqui. Essa cabeceira de veludo está linda demais. Aqui eu estou dentro do closet, que tem essa porta de correr por fora. Depois eu mostro o closet por fora. E aí, aqui está o closet. Que bacana. E o banheiro. Esse espelho aqui, olha eu lá. Esse espelho aqui é uma rouparia. Esse daqui são duas portas de correr. Ah, que bacana, né? Adoro espelhos. Mais uma suíte. Ah! Vou mostrar para vocês o detalhe dessa cabeceira aqui. Olha que lindo. O canto é um espelho, uma moldura de espelho. E isso é um tecido. Vou mostrar também esse roupeiro aqui. A porta dele é uma parte em espelho e uma parte em tecido. Tipo, um aveludado, uma camurça. Essa é a suíte do casal. Com essa vista linda. Para a piscina. Não repara a bagunça do meu cabelo. Que a gente está uma ventania aqui na praia. Terrível. Terrível. Vou mostrar outra casa para vocês. Olharem as coisas bonitas e maravilhosas dos colegas. Essa daqui eu não sei de quem é. Para a gente estar aqui tem um pé direito duplo. E eu queria mostrar para vocês o desenho do forro. Olha que bacana. E aquelas ondas ali, elas têm iluminação com LED. Aqui eu vou mostrar uma outra mesa de bilhar. Que é igual aquela que eu já tinha mostrado para vocês no showroom. Olha que bacana. Essa daqui não é o canto chanfrado. Ela é o canto bolhado. Olha só esse balcão. Essa ilha aqui na cozinha. Ela é toda feita com uma marcinaria em 3D. Olha que bacana. Que demais, né? Para vocês terem noção que a pessoa fica de joelhos para olhar uma coisa bonita. Eu vou dar mais ou menos uma explicação rápida de como é que foi feito esse balcão aqui. Todo em 3D. Isso daqui é marcenaria, tá? É um trabalho de marcenaria em MDF. Eu estou embaixo do balcão. Então, assim, ó. Por exemplo, esse... A gente tem que pensar os triângulos, ó. Cada triângulo desses, ele é feito separadamente e depois é montado. Aí, cada triângulo desses é feito separado, é colado. E eu vou mostrar a emenda para vocês. Eu estou embaixo do balcão, lembrando, né? Olha só a emenda. Deu para ver? Aqui é o outro lado do balcão. Então, aqui a gente tem o 3D, no outro lado da ilha, né? Então, a gente tem as gavetas aqui, as prateleiras. Aqui é o balcão pelo outro lado. Olha o efeito que dá isso. Parece um... Parece uma pedra preciosa. Ai, vamos combinar que deveria ser proibido colocar tantas banquetas na frente desse balcão maravilhoso que eu levei um tempão explicando a vocês como é que ele é, né? Por favor. Aqui eu vou mostrar para vocês um aproveitamento embaixo da escada em que foi feito uma cristaleira e uma adega. Olha que bacana. Ai, não deu tempo de mostrar a adega, mas eu mostro daqui, ó. Olha que bacana. Achei demais essa cozinha com essas portas espelhadas. Adorei. Quero fazer assim lá em casa. Ai, que lindo. Olha o cantinho. Adoro olhar os cantos. Aqui eu estou no pavimento superior e eu vou aproveitar para mostrar esse forro que eu amei, 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 amei. Deu. Eu amo Capitonê. Eu amo Capitonê. Eu, por mim, eu acho que é uma coisa que nunca sai de moda, é Capitonê. Eu acho chique demais. É, a colega concorda. E a nossa modelete, a Vânia. Abre a Vâninha. E surgiu o frigobar dentro do banheiro, né? Dentro da suite. Aqui está a maldade. A champanhe. Essa daqui é a maldade que a colega estava falando. Lá está a champanhe e aqui está a maldade. Adorei essa. Que demais. Essa porta aqui é da Cinex. Isso é um vidro argentato. Argentato bronze. E o vidro, ele é desgastado. Amei de caixão. Que demais, né? Estou aqui com a Melina. A gente está fazendo stories ao mesmo tempo. Duas doidas. Olha que lindo. Aprendi com a Melina que ela perguntou que esse puxador, ele é usinado. Olha que demais. Essa suíte aqui. Uma mega casa. Maravilhosa. Maravilhosa. Gostei demais de tudo. Assim que é vida. É isso que é vida, filha. Estou indo embora. Vou me despedir desse lustre. Maravilhoso. Olha que divino isso. Um minuto de silêncio por ter que se despedir desse lustre. Tu vê, a gente vê tanta coisa linda e depois na saída a gente dá de cara com esse tapetinho. Não, não. Eu acho que eu vou pegar as amigas que estão aqui e a gente vai dar uma repaginada nessa casa. Então, quero mostrar para vocês esse painel que está aqui nas minhas costas. Ele tem esse trabalhado que é um recorte feito no MDF que é o logotipo de uma empresa. Uma das coisas que eu adoro é essas possibilidades de personalizar as coisas dentro da obra, da marcenaria. Então, obrigada, Volpi Móveis, pelo convite para conhecer a fábrica e todos esses produtos lindos que eu adorei. E é isso aí. E a gente está aqui na Volpi e a gente quer agradecer esse rapaz aqui que mostrou um monte de coisas lindas para nós. Olha a galera. Ah! Ajudou!